Olhem, ao longo de quase 3 anos, a medicina e a ciência aprenderam muito com a pandemia de covid-19. Com o recente aumento do número de casos aqui no Brasil, eu vou nesse vídeo te mostrar 3 coisas que não funcionam contra a covid-19 e ao final do vídeo vou mostrar 3 coisas que funcionam de forma comprovadamente científica. O meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais, diariamente eu posto 2, 3 vídeos sobre saúde, qualidade de vida e bem estar. Vamos então começar por 3 coisas que não funcionam contra a covid-19. As máscaras de tecido, gente, não funcionam contra o coronavírus. Conferem uma proteção muito, mas muito pequena. Foram utilizadas lá no começo da pandemia quando faltaram máscaras no mercado pela grande procura. Mas definitivamente coloque as suas máscaras de tecido no lixo. Outra coisa que não funciona são medicamentos para malária, para vermes e carrapatos. A ciência já demonstrou que esses medicamentos não atuam contra o coronavírus. Durante algum tempo as pessoas criaram uma espécie de ritual de, ao chegar em casa com as compras, lavar as embalagens, com medo delas estarem contaminadas com o coronavírus. A ciência já demonstrou que a principal forma de transmissão do coronavírus é através do ar, e que o contato com superfícies oferece um risco muito, mas muito pequeno. Então deixa essa prática de lado, ela não funciona para te proteger contra a covid-19. Agora vamos ver as três coisas que verdadeiramente funcionam para te proteger e proteger a sua família contra o coronavírus. Há várias vacinas testadas e aprovadas pelas mais importantes agências reguladoras do mundo, como o FDA nos Estados Unidos, a Agência Europeia de Medicamentos e a Anvisa aqui no Brasil. As vacinas verdadeiramente te protegem contra o coronavírus, mas atenção, é necessário que você esteja com seu esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço. Como já é sabido que a transmissão do coronavírus se dá principalmente pelo ar, as máscaras são uma boa estratégia de proteção, desde que sejam a máscara N95 ou PFF2. A ciência também já comprovou que existem medicamentos antivirais que podem ser utilizados com prescrição médica para reduzir a carga viral. Esses medicamentos, sim, são eficazes. Conclusão, é através da vacinação e através da utilização da máscara adequada que você vai se proteger e proteger sua família. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL